Na manhã desta segunda-feira, mais um assassinato foi registrado no município de Picos. A vítima de 32 anos foi morta a facadas. A cidade também registrou uma tentativa de homicídio. O correspondente Danilo Eliezer tem mais detalhes na máquina de fazer a audiência. Balanço geral! Um homem de 32 anos, identificado como José Carlos da Silva Ribeiro, foi morto a facadas em sua própria residência, localizada no bairro Boa Sorte, em Picos. Segundo as informações preliminares, a vítima foi esfaqueada com pelo menos cinco perfurações que atingiram a região do ombro, cabeça e costas. O principal suspeito do crime é o enteado da vítima, que foi preso logo após a ocorrência. Após o crime, o adolescente de apenas 14 anos ficou no local e aguardou a polícia. Ele foi encaminhado à central de flagrantes para prestar esclarecimentos, onde confessou que matou o padrasto por desavenças familiares. Sobre esse assunto, nós conversamos com a delegada Francineide Fontes, que tem mais detalhes. O adolescente em conflito com a lei, ele foi apreendido e se encontra nesse momento na delegacia de polícia, sendo submetido a exame de corpo de delito e será procedido com audiência de custódia por meio do Poder Judiciário para os devidos encaminhamentos. A vítima era natural de Itainópolis e tinha 32 anos. O motivo da... segundo narrou o próprio adolescente em conflito com a lei, foi desavenças familiares. Então, em razão dessa desavença que eles tiveram, ele desferiu de cinco a seis facadas contra o seu padrasto. No caso, a vítima era companheiro da mãe do adolescente em conflito com a lei. Além do crime, uma tentativa de homicídio também foi registrada durante a madrugada, quando o segurança foi alvejado com disparos de fogo no bairro Louzinho Monteiro. A vítima, ele trabalhava como segurança de eventos, segurança particular em eventos aqui na cidade de Picos e região. Ele estava chegando em casa no momento que foi alvejado pelo seu agressor. A perícia já foi ao local do crime, já recolheu o material que lá se encontrava e foi disparo de arma de fogo. A motivação ainda não sabemos, mas a equipe da divisão de homicídio já está apurando essas informações. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.